Lembra quantas vezes te falei Que a hora que eu fosse embora eu não voltava atrás Você não quis acreditar, não quis acreditar Água mole em cabeça dura, tanto bate até que aprende Que tem gente que quer dar valor Me desprendi de você e o passarinho voou, voou Me desprendi de você e o passarinho voou, voou Sinto muito, mas agora eu já não sinto mais nada São saudades passadas, são saudades passadas Sinto muito, mas agora eu já não sinto mais nada São saudades passadas, são saudades passadas Sinto muito, mas já não sinto nada Água mole em cabeça dura, tanto bate até que aprende Que tem gente que quer dar valor Me desprendi de você e o passarinho voou, voou Me desprendi de você e o passarinho voou, voou Sinto muito, mas agora eu já não sinto mais nada São saudades passadas, são saudades passadas Sinto muito, mas agora eu já não sinto mais nada São saudades passadas, são saudades passadas Sinto muito, mas agora eu já não sinto mais nada São saudades passadas, são saudades passadas São saudades passadas, são saudades passadas Sinto muito, mas já não sinto nada Sinto muito, mas agora eu já não sinto mais nada Sinto muito, mas agora eu já não sinto mais nada São saudades passadas, são saudades passadas São saudades passadas, são saudades passadas